Olá pra todo mundo, eu sou o Qualys, e estamos aqui com o Pai Tron querido que vai tomar no brioco pra banear E hoje é dia de Undertale, minha gente Tem mais alguém aqui também Oi Juntei todo mundo da galera do Undertale porque muita gente pede pra ele E aí, o que a gente falou? A galera posta sempre lá nos comentários dos vídeos E aí eu procurei meu amigo que entende o Undertale Aliás, os dois amigos que entende o Undertale O cara também tem uma série no ataque da casa Enfim, desafio é Aí o desafio, mais do que justo pra colocar aqui pra gente poder Bora aí pra tomar no brioco batalha contra o Suns Tóper Então mano, já tá tudo pronto É só você ir É espaço? É Z É Z Então põe a musiquinha Põe o Manny Não, pelo menos pra me desestressar um pouco, essa música é muito boa Ah, coxa É, mas depois de ouvir a quinquagésima quinta vez eu acho que vai ficar meio... Então, só vai Não gostei dessa risada não Só pra vocês saberem, ele viu um minuto de Undertale É, na real eu assisti o Deep zerando na velocidade 1.5 e 1.7 Não tá rodando som Começamos bem Quer ver que essa bosta mutou do nada Do nada, por simples e espontânea vontade Não, não tá mutado velho Pera aí que a gente vai fechar tudo E lá vamos nós Vamos lá galerinha, sem muita enrolação Porque a gente já ficou aqui mais 5 minutos configurando essa merda Pra quem não sabe eu tava tentando gravar o desafio from hell com ele A gente ficou meia hora tentando gravar esse lixo Não conseguiu, não conseguiu, não pode Ai meu Deus, esse bagulho não funciona por nada Aí ó, agora sim É, você deve bem ocu... É, adivinhou né, a gente tava bem ocupado A gente tava bem ocupado Várias coisas Aí só pra galera saber Eu já fiz um hack do arquivo do save pra ele chegar até nessa parte É, assim eu não toquei É só essa parte, só esse ponto Pra ele... Que nem Henrique Exatamente Pra chegar Quem, 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 quem Aqui uma pergunta melhor Você quer ter a bad time Mãos limpos É Eu já acordo, eu não me mal tempo Vamo lá Passaram cantando, as flores abrachando Vê o beirão falando Falou Inês com reis, crianças com reis Deveriam queimar no inverno Aí lá vai Ok Que isso mano Sai Sai macumba Mano Três segundos velho Três segundos Que isso Mano Queria determinação Rose Vai Jacky Você não cabe aqui na tauba Não Vai morrer Começamos bem Na verdade o desafio formal foi só aquecimento né Exatamente Só pra preparar É um lubrificante É só pra maciar O universo sabia Ó, você parece frustrado Eu acho que sou bom no que... Mas é muito bom Pelo menos não vai ficar Envolando de novo Sério mesmo que eu tenho que ficar ouvindo esse merda falando de novo Exatamente Vai Calma Eu tenho que ir pra cima né Sai Aí Não Não Ah legal Você sobreviveu Ok Sempre perguntei porque as pessoas não usam o ataque mais forte primeiro Começou Mas é Tronos mesmo hein Nem sei como ataca Mano Mas sei como funciona Essa é a ideia Você vai aprender agora tudo Meu nome não é Rose Tu lixo Ai meu Deus Tá escrito Pai Tron Não sei velho Morre na cruz Não sei mano Acho que eu não hackei direito Mas é que ficou Rose Não poderia nem saber hackear agora Que decepção Caramba É a expressão de alguém que morreu duas vezes seguidas É essa expressão Olha aqui ó Ah mano Sério mano Não tem um S que pula Filho da mãe Corne Eu te odeio Vai Ok Tu sobreviveu melhor É é é Em cima é baixo em cima é baixo Eu vou dar uma dica Eu vou dar uma dica Depois que ele terminar de falar Você tem item também que você pode usar Tá Você pode Você pode ir lá nos itens Ok Isso Você tem alguns itens que você pode usar É só isso aí Os melhores itens de cura Já tem no jogo inteiro Então tipo Você pode usar Alguns deles aí Alguns vão recuperar um pouquinho Mas tá bem Enfim Vai embora Vou usar um pedaço de neve aqui Eu acho que não é tanta coisa Aqui pula Isso Mano mano A gravidade aqui não Eu tenho que ir pulando Mano Mano que 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 é isso velho Isso é um lixo Desce Porra Ficou minha torta Círculo de Soleil aí O HP ficou maior Já tá descendo Tá descendo que você tá envenenado ainda Ó Vai Não Não Que isso mano Vou lutar vai Lutar É isso que eu ia falar Você tem que lutar Se você não lutar você não avança Exatamente Só te avisando Meu Deus que agonia Ah Ok Um uns dez Vamos usar um item Senão já era Miojo Miojo dos mini Miojo dos mini Tem que pular na... Isso Já aprendeu já Vai garoto Foi meio que sentido né Isso aqui Aí sim Quase foi tronzado hein mano É galera É Não toma ataque Não toma ataquezinho não Ah eu dou uma porrada no maluco Ele desvia velho Ele desvia mano Ele vai ficar parado ali Mas é Isso é videogame Isso é videogame Isso é videogame Videogame Videogames Oh Ah que delicia mano Nossa A luz parou A luz parou A luz parou Tá tudo apagando aqui Meu Deus Ah eu não vou nem bater nele Não acerto Já tá na loucura aqui Tá na loucura Ele viu a mão do Pai Tron Abaixou não É apagar a luz Apagou a luz Deu bem caldo Nossa Ai não Você tá indo bem Vai calar a bateria O que eu tô vendo aqui Ai meu Deus Mas tudo bem Vai 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 A câmera vai parar a câmera Não Não Que não Eu fiquei olhando pra ela Eu me perdi velho Eu fiquei olhando pra esse lixo Por que que você falou cor que tava acabando Você fica me distraindo velho Eu vou ficar bem Eu vou ficar bem se eu terminar esse lixo Aqui não vai acabar Eu tô vendo aqui Aqui não vai acabar Ai olha Mano meu impulso olhar pra ver se tá acabando Claro Pois é A poupação é cordial Calma vai Não calma É a expressão de alguém que morreu 3 vezes Seguidas Você é um lixo cor Você não me falou que esse pulava Ainda bem que eu jogo a NBDH Eu sei que esse pula Eu vou dar outra dica Não Não dá dica não Ele não quer Então ele não quer Então eu vou fazer nada Tô na todo esse riachão ai Eu tenho que deixar o negócio chegar até o fim Pra eu poder usar a torta Isso que eu ia falar Porque senão vai comer o resto quando encher Aí parou Tá normal Isso Ok ok Aprendi sozinho Chupa mundo Mano vocês tão rindo porque isso aqui é ridículo de fácil né Não vai não Não eu não quero É o X É o X O X volta Mano que isso velho Um ataque Ah dane-se dane-se eu tô perdendo vida Eu vou morrer mesmo Ah vai Daí Aê Entra todo mundo dos men Não deu certo gravar o desafio Entrou Assopra fitas Hugo Zang e Sir Wilson Caramba Chupa mundo Ô canela vem cá Não errei, eu acertei, fecha a porta aí mano Senão vão chamar a pai Nossa, até veio todo mundo do meu goi Chamar a pai Sai mano, sai sai Não mano Não, não, não Vai no item Vai no item É metadezinha da vida mano Você come o herói lendário Não, não, não sai Que isso Vai com calma Ó, cê tá indo bem Cê tá indo bem, essa tá fera aí meu Bife, bife Não, não entendi Ae Ae Boa Você sente seus pecados Tô louco, joga no meio É um pastor aí Eu sei que não vai, tô vendo que não vai Não, não, não Vai, 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 vai Nossa Cura Já gastei os poder maiores Meu Deus, eu não devo tá nem no começo Não devo tá nem no começo Ainda Vai, vai, vai Pula certo seu demente Isso é o negócio mais fácil do mundo Só no pulinho rapaz Já tô arrotando o almoço que eu nem ti Vem cá amor Tá em jejum aqui Só pra melhorar Tá na sombra do microfone Isso é um tipo de videogame Ó, o tio Sérgio chegou aqui O tio Sérgio chegou aqui É um tipo de videogame Parece um tio chegando na parte Parece um tio chegando no quarto Tá ligado? Mano, a velocidade muda Mano, eu simplesmente não preciso escapar de nenhum Eu vou ter que me curar Vai, vai, vai Vai, vai Esse pegou já Vai, 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 vai Ai, porra Ai meu Deus Acabando Fica escuro Ficou muito escuro na câmera Ah Aí foi Edita aí, põe no osso Vai Nossa, tô no desespero aqui É o Mega Mega, põe foguinho aqui ó Põe foguinho, Mega Aquele foguinho claro que não vai entrar Põe em cima da barra Põe em cima da barra Põe em cima da barra Caramba, esse cara tá tendo vários Osso do negócio Não é só o osso, tá passando as mãos do osso Calma, vai com calma Pega o jeito Vai, vai Aí ó Já já pegou o jeito Ok, ok, ok Pão boa X factor Eu tô quieto porque eu tô concentrado, galera Mas até tô falando do meio dos starred aqui Aaaaaah Somun Mataram velho Nossa Chegou Eu sou Eu senti Mano Mando do Zeu Nossa Chegou o homem dos anos Noventa agora vó Nossa Entra todo mundo no vídeo 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 Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêô Eu vou ter que usar item, não tem mais item Não o que você não tem mais item cara Então, o que Agora tem que ir É na... Só vai! Só vou, só vou, só vou. Aí, aí, ó, calma. Ó, agora, ó, concentra. Tendo dito, você... Gosta mesmo de ficar balançando essa... O quê? Esse treco? Agora você pode escolher. Você pode continuar lutando ou ter piedade dele. Se você tem piedade, acaba. Provavelmente. Mata esse palhaço aí, pô. Não, 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 piedade. Ó, você escolhe. Se tem piedade, você vai embora. Não, mano, aqui não dá pra jogar pra matar, mano. Não, não, você pode escolher. Vai trocar o outro. Olha essa merda! Vem, vem, vem! Só vem. Agora eu quero ver esse negócio, mano. Sai, 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 sai. Sai da mão. Mas tá bugando? Normal isso, né? Normal, normal. Aê! Caramba! Agora tem ossinho. Tem ossinho batendo e... Você toma dano ali no menu. Cuidado. Cinco de vida! Veste! Mata ele! Nossa, nossa, um de vida! Mata, mata, mata! Você tá louco! Você ficará bem. Pelo menos isso. Eu vou ficar bem depois de matar alguém. Eu mato, eu mato! Eu mato! Aí tudo de novo? Mano! Eu tenho que voltar dentro comigo. Por que eu não jogo tudo de novo? Eu vou embora agora. Mano, é bizarro. Tô tremendo muito, velho. Tá melhor! Isso aí! O cara tá concentradaço, mano. A respiração, mano. Tá no nível de concentração. Brutal, velho. Tá melhorando. Isso! Boa! Chupa seu esqueleto de merda. Ai, meu Deus, peraí. Só falar merda que para de... O bagulho influencia a vida real, velho. É o que ele tá meado, ele tem. Barrinha desgraçada. Por que que existe? O miojo, vai. O miojo a gente enche tudo. O miojo a gente enche tudo. O miojo a torta e o bife do Metatom. Eles são os melhores. E enchem mais vida. Boa! Boa! Aê! Ó! Aí sim! Boa! Eu vou torcer para ele usar o que eu tô pensando que ele vai usar. Se não, já era. Boa! É isso! Cetaca é facinho até de passar. Hum! Mas não, não. Não, não. Não usa. Pode mandar atacar. Cora! Puta, velho! Vai se ferrar, Cora! Nossa, mano! Esse é fácil. É, eu sabia que ia vir um fácil. Não! Não! Eu chava que ia vir um. Ô, Cor! Ô, Cor! Ô, Cor! Ah, mano, não é moral, velho. Não! Mas não é legal, mas não! Que, 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 que foi que não! Mano dos... Pô, desgosto, Cor. Desgosto, Cor. Desgosto. Eu chava que ela era a última, velho. Eu esqueci a frase. Mano, é muito difícil, velho. Vocês são preparados para ficar três horas aqui comigo? Ah, meu Deus! Corre chipop. Corre chipop. Nossa! Não! Não! Calma, calma, calma. Dá pra você sobreviver. Não, dá pra sobreviver. Um de vida. Um de vida. A torta. Boa. Mano. Eu simplesmente consegui cagar no negócio. Caraca. É um, cara. Isso, boa! Ô, louco! Não, foi bem. Foi bem. Tomou um pouquinho dano. Tá indo bem. Tá indo bem. Tempo. Pega o tempo. Isso! Boa! Ok, até agora foram três itens só. Era pra ser dois, mas ok. Ai, ai... Ai, ok. Tá indo bem. Tá indo bem. O importante é que você tá chegando lá. É, chegando lá não há morte. Em lugar nenhum. Mas tudo bem. Tá indo com calma. Tá indo bem. A próxima é que ele vai ficar cansado, né? Não, tem mais uma. Tem mais uma. Por isso que eu confundi. Tem essa aí. Tem essa aí. É a mesma coisa de tempo. Não desespera. Só é a altura que muda, mas isso aí... Isso, boa! Ok, ok. Aí. E aí, ó. Agora é uma boa hora pra você encher a sua vida, se você precisar. Não, agora eu preciso. Tá na meiuca. Na metade. É, tá mais da metade. Tá bom. Tá bom, tá bom. Vou gastar muito em dia de vida. Não, nem precisa. Pra completar ela, não preciso. Agora vai. Agora vai. Agora, meus amigos. Agora vai. É agora que o Magulho complica. Ih, caralho, mano. Não. Não. Foi mal. Aí. Opa. Aí, ó. Isso, exatamente. Você prendeu lá. Tem que clicar rapidinho. Já era. Agora, hein. Só vai. Agora é no espaço. Não dá com os rayolasers. Agora o Magulho ia ficar louco. Pega os blasters aí, ó. Pou. Tenta não se prender. Ih. Prendeu. Complica. Não. Não, não. É bom você acessar. Porque você tá com o negócio ali no canto. Porque vai comer sua vida. Isso. Bife. Isso, tá ótimo. Boa. Beleza. Vai pra lá. Vai pra lá. Vai pra baixo. Vai pra baixo. Aí. Boa aí. Ai, caraca. Boa, boa. Tá ok. Tá bem. Pula. Aí. Pega o jeito. Isso. Isso. Boa. Boa, boa. Agora vai começar ali embaixo. Tem que ir rápido. Não vou parar mais. Tá, tá, tá. Agora vai ficar... Vamos lá. Frente. Frente. Ai, fiz merda. Calma. Dá. Tá, agora é mexer. Aí eu leio. Tem que ser... Nossa. Cuidado. É um... É um só. É um grande. Um grande. Boa, boa, boa. Item, item. Herói. Isso. Tá bom, tá bom. Foi boa, foi boa, foi boa. Agora. Ah, esse é... É o... Moinho de vento. Nossa. 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 De novo. Boa, ok. Ai meu deus. Vai indo. Isso. Parado, parado, parado. Uh. Uh. Ah. Parado, parado, parado. É o último item, vai com calma. Vai lá. Baixa. É, ele vai acelerar o tempo. Ele vai acelerar. Não, não, não. Vai. Agora é ir. Dead life, mano. É o último HP. Desce. Só. Ah, não. 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 NÃO e não, mano. NÃO. NÃO. NÃO e não, velho. Tô tremendo no mic, sei lá, mano. Mal de Parkinson, velho. Olha isso aqui, velho. Caramba, o cara tá... Que isso, mano? Que isso, mano? Suga a alma, velho. É isso aí. Olha, recomendo você... Eu tava perto. Tava. Tava. Muito perto. Não tão perto, mas tava perto. Faltava, sei lá, uns quatro, cinco, mesmo. É, mais uma... Uns cinco turnos. Cinco turnos. Nossa, mano. E aí? Meio impossibilitados aqui de... De câmeras. De câmeras. Ou podemos continuar amanhã. Ou fazer uma parte dois. Ah, ou sei lá, gravar em casa, sei lá, mano. Tô muito traumatizado, velho. Pô, eu tô anestesiado, velho. Eu sabia que era tão... É. Eu vou pedir pra você nem play me hipnotizar pra lá. Você tá... Você faz um, velho. Mano, isso é pra louco, velho. Você foi mais longe que eu, cara. Ó, pra quem pegou de primeira, pelo tempo que você jogou, por uma meia hora que a gente combinou, tá ótimo. Sim. Por meia hora, é muito difícil. Mas você conseguiu. Sim, sim, sim. Chegou longe. Vamos a última. Vai a última. A última. Beleza. A última, então. Vai, Rose. O problema, mano, é que uma falta de desatenção, você caga todo, velho. É, você tem que prestar atenção e, principalmente, usar as coisas ao seu favor. Vamos, por exemplo, assim, um turno ou algo que ele possa dar uma janela de tempo pra você poder se curar. Principalmente quando ele fica cansado. Se você ficar com um pouco de vida ali, aí você se enfia de cura. Mas é só ali também. Boa. 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 Ó. Ok. Quase o perfect. Chupa, seu merda. Beleza. Chupa, seu merda. Só vai. Só vença o lixo. Boa. Ó, não tô mudando. Tá ótimo, velho. Tá ótimo. Nossa, triscou muito naquele osso, rapaz. Ah, é. Ok, ok. Dá pra usar um... Dá pra usar um... Isso. Dá pra continuar sobrevivendo. Bueno. Tá, tá indo. Tá, tá indo pra muito bem. Com calma, só. A graça que eu impino. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Aaaaaaaaaaai... Eu desisto! Ixi... Caraca, mano. Eu tava indo bem, mano. Eu tava indo bem, mano. Eu tava indo bem, mano. Não tava morrendo. Mas no negócio tem... Ossinho, velho! Não é difícil! Não pode acabar agora? Vamos ver, então. Acabou! Eu nem sei se corrompeu o Frapes com essa bosta parecida, mano. Exatamente meia hora. Mas, ó, pra quem jogou a primeira, fala lá. Foi muito bem. Foi muito longe. Muito longe. Lugar nenhum. Não, louco, você quase passou, cara. O que quase significa? É verdade. Merda nenhuma! Bom, obrigado, pessoas, por terem assistido. Obrigado, Pai Troll. Eu, Rick. É, ó, galera, não vai comentar assim. Galera, o negócio era jogar, tipo, meia hora, ver onde eu chegava. Exatamente. Esse era o Manny. É tipo o Desafio From Hell que eu faço no meu canal, que o Cory, inclusive, foi convidado. A gente só não conseguiu gravar porque essa merda aqui não funciona. Eu já vou fazer jabá já, não quero nem saber se ele ia dar espaço ou não. Se você gosta desse tipo de sofressão anal e difícil, e de tomagem no brioco, de possibilidades de jogos assim que... e expurga o sangue da sua alma, a sua esperança de viver num mundo melhor, passa lá no meu canal. Tem uns conteúdos bacanas de estilo aqui. Sofressão direto. Toda semana, dois índices de sofressão pura. Pra mim é um prazer ter você. Ô, que prazer, hein, Corny? Que prazer, hein? Que prazer, hein? Você dá um tiro na perna. Um prazer, De Corny. Um prazer, meu caranguinho. Ó, nós sério mesmo. Obrigado. E aí, depois acabou a câmera. Agora vai só no áudio. É isso aí. Cara, se inscreve no canal do Patron, é um canal sensacional. Não precisa nem acrescentar adjetivos e elogios aqui. Que, cara, mano, vocês não vão se arrepender. Então, valeu, galera, por terem acompanhado. E não se esqueça de deixar o seu like, não se inscrever no canal, pra ter mais conteúdos do Estão de Entertainment, mas outras coisas também que a gente faz por aqui. Valeu, galera. Eu vou vingando por aqui. E nos vemos no próximo vídeo. Falou!